E vamos para o interior do estado. Em Penedo, as apresentações artísticas da festa de Bom Jesus dos Navegantes começaram ontem, mas é a partir de hoje que a cidade vai ficar ainda mais agitada e o trânsito também. A SMTT fez mudanças no acesso à Orla do São Francisco, onde está acontecendo a festa. Priscila, como é que está o trânsito, hein? O que é que mudou? Olha, Thais, a SMTT fez mudança, como você falou, em toda a Orla do município. E quem vai explicar melhor pra gente é o superintendente da SMTT de Penedo, Geraldo Sabino. Boa tarde, superintendente. Quais são essas mudanças? Boa tarde, Alagoas, especial povo de Penedo. Essa mudança já foi feita a partir de ontem em torno de todo o centro de diversão. Teremos uma barreira inicialmente ali entre o trídeo de guerra e a escola Gabino Besouro pra gente filtrar os ônibus e caminhões que porventura desçam pela Jatúlio Vargas. No sentido do centro da cidade, teremos outro bloqueio em torno do BNB, o Banco do Nordeste. Ali nós vamos fazer o filtro só para a entrada dos veículos concessionados, táxi, mototáxi e os ônibus concessionados, os ônibus urbanos. Nesse entorno, quem quiser ir ao centro da cidade, a gente se caminha para Floriano Peixoto. Quem estiver com destino aos camarotes terão que pegar o Fredoli e passa em frente à delegacia e se destina ao local destinado aos camarotes. Ok? Então assim, com relação aos romeiros, nós vamos ter um batedor, vamos esperá-los à noite e isso ocorre no sábado porque naturalmente o pessoal procura mais no domingo. Teremos uma equipe especializada para fazer o acompanhamento deles até o destino certo, que fica em dois locais. Na antiga Lagoa do Oiteiro, hoje o Aterro, onde está construído o fórum de Penedo e em torno da delegacia de polícia. Ok, superintendente, obrigada pelas informações. Olha, Thaís, e nessa área destinada a romeiros, o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo, também instalou 15 chuveiros de uso exclusivo e gratuito aos romeiros. Volto com você. Tá aí, a Priscila Anacleta com as informações ao vivo, mais uma vez de Arapiraca. Obrigada, Priscila.